Olá, crianças! Estou aqui novamente com vocês para mais uma aula de história. Olha, continuo com saudades, hein? Vamos lá? Hoje, nossa aula é do dia 22 do 4. Preciso que vocês tenham em mãos um livro de história para darmos início à nossa aula, tá? Então, muita atenção, muito capricho, tá? Escolha um lugarzinho adequado para você estudar, para você assistir esse vídeo com muita atenção e desenvolver suas atividades. Tudo bem? Vamos lá! Vamos iniciar nossa aula, então, na página 41, finalizando o capítulo 3, no ícone âncora. Todos abertos? Vamos lá! Olhem só, a professora havia passado para vocês na aula da correção uma dica para vocês assistirem o vídeo da Alice através do espelho. Quem teve a oportunidade de assistir? Ótimo, maravilha! Quem não teve? Vamos prestar mais atenção ainda na atividade para poder resolver, sem apresentar dúvidas, tudo bem? Vamos lá! Estaremos dando início ao ícone âncora, que é a retomada também do capítulo. Vamos lá? Questão 1. Observe as imagens e leia as frases que mostram em que tempo aconteceram as cenas de Alice. Relacione os tempos às imagens. Observe, nós temos três imagens da Alice diferentes. E embaixo nós temos três alternativas, A, B e C. Então, vocês terão que relacionar a letrinha A, B e C com o quadrinho em cima relacionado com a imagem. Vamos lá! Ontem, Alice e o coelho se atrasaram para o chá. Qual dessas imagens aí será? A primeira, a segunda ou a terceira? Feche muita atenção, hein? Vamos lá, letrinha B. Hoje, Alice está servindo chá. Qual a imagem que ela está servindo chá, gente? Observe com atenção, ela será a letrinha B, que naquele momento, hoje, é o presente, não é mesmo? Letrinha C. Amanhã, Alice terminará de ler o livro que começou ontem. Amanhã é no futuro. Qual quadrinho está mostrando a Alice lendo? Vocês terão que marcar a letrinha C. Muita atenção aí, hein? Se ficou com dúvida, leia as frases novamente. Gente, questão 2. Pinte os quadrinhos do exercício anterior, indicado os tempos de cada ação com as cores. Passado. Qual? Você terá que pintar o quadrinho de azul. Presente. Você terá que pintar de verde. E o futuro, vocês terão que pintar de vermelho. Então, preste muita atenção para não pintar errado, hein? Questão 3. Em que tempo a Alice está? Essa história, ela aconteceu no presente, no passado ou no futuro? Hum, eu acredito que seja no presente, né? Quem assistiu é o acontecimento naquele momento. Então, é presente. Questão 4. Como você sabe os tempos das ações de Alice? Olha só. Observando as frases da questão 1, nós tivemos 3 palavrinhas que nos auxiliaram a descobrir. O presente, o passado e o futuro. Quais foram as palavrinhas? Quem lembra aí? Observa. Ontem, Alice e o coelho se atrasaram para o chá. Hoje, Alice está servindo chá. Amanhã, Alice terminará de ler o livro que começou ontem. Então, nós temos 3 palavrinhas muito importantes que nos auxiliaram a essa resposta. Qual será? Ontem, que significa passado. Hoje, presente. E amanhã, o futuro. Então, você sabe os tempos das ações de Alice? Qual será a resposta aí, então? São as 3 palavrinhas sugeridas na primeira questão, não é mesmo? Registre aí. Questão 5. Vamos montar um gráfico. Conte quantas vezes você pintou as respostas com lápis de cor. Vermelho, azul e verde. Essa atividade, vocês terão que voltar lá no início do capítulo 3 para pintarem as questões. Pinte todos os quadradinhos nas questões para fazer essa daqui. Letrinha B. Depois dos quadradinhos com as cores correspondentes, descubra qual você usou mais. Então, você vai retomar lá no início do capítulo 3 e vai verificar. As respostas de cor vermelha, quantas que foram, de verde e de azul. E vai registrar aí no quadradinho. Ao lado, nós temos um quadripulado aí. Nessa planilha quadripulada, você terá que pintar os quadradinhos. Montar um gráfico. Esse gráfico pode ser na horizontal ou na vertical. Então, conte com muita atenção e pinte lá. Vermelho, quantos quadradinhos você pintou? Azul, quantos quadradinhos foram? Verde, quantos quadradinhos foram? E escreva embaixo qual foi a letrinha. Tudo bem? Pinte com muito capricho, tá? Faça com lá grafite e depois, em seguida, pode pintar. Relacionando com as cores da tabela aí ao lado. Muita atenção. Olhem só. Hoje, nós estaremos dando início ao nosso próximo capítulo, que é o capítulo 4. Olhem o título. Os trabalhos do presente e os trabalhos do passado. Estaremos abordando objetos antigos e objetos atuais. Profissões com diferentes tipos de objetos. Vamos lá. Neste quadro, nestas duas páginas aí, o que nós encontramos, pessoal? Olhem com muita atenção antes de começarmos a responder as perguntas ao lado. Observe o que está mostrando nessas imagens. Vamos lá? Todos os objetos já possuíram ou possuem uma função. Lápis serve para escrever, a borracha para apagar, a cola para grudar e a tesoura para cortar. Questão 1. Na escola, você utiliza o lápis, a borracha, a cola e a tesoura? Hum, olha só essa resposta. Sim. Não é mesmo? Nós usamos todos esses objetos. Não usamos a tesoura e a cola todos os dias, mas sim, é um material escolar. Precisamos tê-los na bolsa. Agora, nós temos que observar os objetos retratados nas imagens. Olha só, pessoal. Esses objetos são antigos? Hum, temos sim objetos antigos, mas também temos objetos atuais. Olha lá. Nós temos o telefone de discagem. Esse telefone que se disca, o número, ele é um telefone antigo. E qual o outro antigo aí? A máquina de escrever. Essa máquina, ela faz o mesmo serviço, tem a mesma utilidade de um computador, né? De escrever, de digitar. Porém, o computador tem mais funções. Agora, olha só. Nós temos nessas imagens outros objetos. Quais são? Nós temos a agenda, nós temos uma caderneta, nós temos o celular, que são objetos mais atuais, não é mesmo? Olha só. Será que esses objetos já fizeram ou fazem parte do dia a dia de algum trabalhador? Vocês acham que sim ou que não? Hum, eu acho que sim, né, pessoal? Pois, um jornalista, os escritores, telefonistas, todos utilizaram e ainda utilizam algum desses objetos. Concorda comigo? São objetos essenciais, são instrumentos de trabalho. Cada trabalho utiliza seus instrumentos. E são instrumentos necessários para a vida do trabalhador. Então, conversem em casa com seus pais, com seus familiares, e aí vamos dar continuidade. Tudo bem? Vamos lá. Dando sequência na página 44. Acompanhe a leitura com o dedinho aí, hein? Vamos lá. Os seres humanos são muito criativos, pois vivem inventando e reinventando maneiras de lidar com as necessidades do cotidiano. Cotidiano significa o quê? Dia a dia. Vamos lá. Por exemplo, o telefone foi inventado para que as pessoas pudessem conversar, mesmo estando distantes. Assim, como a criação e a reinvenção dos objetos, o ser humano domina outra forma de transformar o mundo à sua volta, o trabalho. Neste capítulo, você vai conhecer diferentes tipos de trabalho e de profissão, de outras épocas e dos dias atuais. Bem como vai refletir sobre as mudanças e as permanências no decorrer do tempo, no trabalho e na maneira de trabalhar. Vamos lá, dando início para o primeiro tópico. O trabalho e a sua importância. Você já parou para pensar que tudo o que utilizamos e consumimos no dia a dia é resultado do trabalho de uma ou de várias pessoas? Hum, agora vamos para a segunda pergunta aí. Você já tinha ouvido falar em feirante e agricultor? Você conhece vegetais no dia a dia? Quais produtos podem ser produzidos e vendidos por esses trabalhadores? Olhem só. Vamos lá. Observa com muita atenção essa imagem aí, hein? Ela é o quê? Uma feirante. Uma banca de frutas. Só tem frutas aí na banca dela, ó. Olhem. Vamos para o quadrinho ao lado. Você sabe o que são alimentos orgânicos? São verduras, legumes, frutas e grãos que crescem sem o uso de agrotóxicos. Geralmente, esses alimentos são resultado do trabalho de pequenas famílias e comunidades de agricultores. Como se as pessoas fizerem pequenas produções, elas não vão usar agrotóxicos. Então, provavelmente, os seus alimentos são considerados o quê? Orgânicos. Se não tiver agrotóxicos, são alimentos orgânicos. Agora, vamos ver o que significa agrotóxicos. Agrotóxicos é o produto utilizado para combater os insetos e doenças que fazem mal às plantações. Porém, é venenoso e prejudica o meio ambiente e a saúde do ser humano. Os trabalhadores, quando estão utilizando os agrotóxicos nas plantas, eles usam até uma determinada roupa para não serem contaminados com veneno. Este produto afasta todos os insetos e doenças das plantações. Porém, o agricultor também pode ficar intoxicado. Por isso que ele deve usar as determinadas roupas para se prevenir. Olhem só, mais na frente estaremos abordando novamente este assunto. Agora, vamos para o outro tópico da página seguinte. Passem aí. Olhem só, dando sequência agora na página 45. Com esse tema. Todos os trabalhos são importantes. No entanto, nem todas as profissões estão representadas abaixo. Vamos lá. Há trabalhos realizados para o comércio e para a indústria. Mas há também aqueles que prestam serviços nas áreas da saúde e da educação. Há trabalhos que exigem muita força e atenção. E outros que exigem muito conhecimento de leis e regras. Destaque da página 161 e do seu material de apoio e cole nas imagens dos profissionais conforme as legendas. Cada quadrinho em branco existe uma legenda abaixo. Vocês devem ler com muita atenção, recortar do material de apoio da página 161 e colar aí. Sei que vocês são capazes. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho. Nós sabemos que existem diferentes profissões que não estão aí nesse quadrinho. Olha lá. Tem o bombeiro, padeiro, cientista, médico, motorista, auxiliar de serviços gerais, professor, carteiro e lugarito. São diferentes profissões. Mas podemos ressaltar que algumas é necessário apenas uma formação técnica. Técnico em enfermagem, técnico na cozinha, como cozinheiro. Mas existem outras que precisam da formação universitária para ser um advogado, para ser um juiz, um médico. Eles precisam fazer a faculdade. O curso técnico é apenas um curso que dá base para você trabalhar, mas não é um curso universitário. Como cabeleireiro, barbeiro, tá? Então, assim, são diferentes profissões que devem ser valorizadas. Pois cada profissão tem um papel importante para a nossa sociedade. Tá? Então, observe com muita atenção na hora de recortar e colar. E faça com atenção a leitura de cada legenda aí. Tá bem? Olhem só, vou deixar essa tarefa para vocês. Não precisa entregar agora, só quando nós retornarmos. Vamos lá. Pense em um alimento que gostam de comer com frequência ou diariamente. Todos os dias, né? Em seguida, desenhe em uma folha de papel o alimento, o lugar onde é comprado e a pessoa que compra o seu alimento. Quando eu terminar de fazer este desenho, tá? Vou lá, faço o desenho com lápis grafite, pinta, bem caprichado. Vocês vão preencher uma legenda. Abaixo do desenho, você vai escrever uma legenda. Como que vai ser essa legenda? Ah, vamos supor que você desenhou a maçã. Comprou a maçã na feira. Quem que comprou? O meu pai, o meu avô, minha avó, minha mãe. Aí você vai preencher com o nome da pessoa. Entendeu? Você vai ter que preencher uma legenda. Quer dizer, escrever tudo o que você desenhou. Tá? Capricha na letra. Se você tiver com dúvida para escrever, pergunte para a mamãe, para o papai que está aí perto de você. Como que escreve a palavrinha, para não ficar com dúvida, tá? Capricha aí nessa tarefinha. Olá, e aí? Achou difícil? Espero que não, né? Foi tudo bem explicadinho de passo a passo. Agora é sua vez. Termine de concluir tudo. Responda com muita atenção. Se ficou com dúvida, você volta ao conteúdo. Refaça a leitura de novo. Volte o vídeo, que eu sei que vocês são capazes, tá? Ó, beijo e até a próxima aula, tá? Sinta-se com um abraço bem apertado aí, que a professora está aqui do lado de cá com muita saudade de vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau.